E aí, tudo certo? Bom, no vídeo de hoje a gente vai fazer o tiro do Mega Man e eu vou tentar fazer ele o mais perto possível que é no jogo, tá? Se você caiu nesse vídeo aqui e não viu os anteriores, eu vou deixar um link na descrição e também um cartão aqui em cima pra você ver os vídeos anteriores dessa série de Mega Man. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é colocar o tiro na nossa animação, Ima de Points, né? Ima de Points a gente vai criar um novo Ima de Points aqui, vai renomear ele pra tiro, bota ele pra direita e também coloca ele pra todo mundo, tá? Até por essas animações que não tem o canhão apontado pra frente, pode ficar com Ima de Points, não tem problema, porque ele não vai tocar a animação com as animações que não tem o frame do tiro. Então eu vou colocar agora assim, a gente vai ter que ajustar isso aqui pra pertinho do canhão em todas as animações, tá? Aqui no Idol Shoot eu coloco mais ou menos aqui, no Heart Shoot também, pega aqui, aqui, beleza. Já faz uma alteração aqui no Idol Shoot, coloca 20 de velocidade, tá? E no Heart Shoot também, 20. Agora no Run Shoot a gente coloca o Image Point certinho aqui, né? No canhão pra todos os frames. É um trabalho meio chatinho de fazer, mas tem que ser feito. Deixa eu pegar aqui, beleza. Próximo frame. Então eu vou acelerar essa parte, tá? De vocês, vocês tem que colocar realmente todos os Image Point certinho, né? O Image Point do tiro, no canhão de vocês, em todos os frames das animações. Agora Jump Shoot. Coloca, coloca e coloca. É, porque nossas animações elas tem frames com tamanhos diferentes, daí ele fica meio... meio disperso, né? Tudo fica numa posição diferente. Só o Complete Shoot. Esse aqui, beleza. Agora tem o Dash Shoot. E também o Slide Shoot. Tem esse aqui pro outro lado. Beleza. E o Wall Jump Shoot. E também tem o Climb Shoot. Isso aí, fechou. Agora vamos fazer mais uma alteraçãozinha aqui. Aqui no Jump, não. Aqui no Run Shoot. Coloca a animação como loopando, tá? Que a gente vai precisar que ela loop pra ficar melhor. Agora vamos criar o nosso tiro. Vamos criar aqui, clicar duas vezes em qualquer ponto do layout. Criar um sprite chamado Tiro. Coloca aqui em qualquer lugar. E eu vou deixar na descrição um link pra vocês baixarem esse tiro aqui. Pra baixar essa imagenzinha aqui de tiro. Então é uma animação pro tiro quando ele acerta em um inimigo. Que vai dar essa explosão aqui. Ah, na verdade tem que colocar os três frames, né? Pega aqui do Spread Strip. Pega esse daqui. Três, beleza. Aí tu coloca ele no meio aqui. Seleciona e bota no meio. Assim. Esse aqui não faz diferença, beleza. E esse aqui a gente vai ter que importar de novo. Então pega aqui da pastinha. Bota no Tiro Hit. Trata os dois. Dá um Crop. Agora dá um Crop nesse aqui também. Nesse aqui também. A gente não vai usar essa animação agora. Mas já vamos ter ela aqui no nosso jogo, beleza. Então aqui no nosso Tiro a gente vai fazer o seguinte. Vamos adicionar dois Behaviors. Na verdade só um. Que é o de Bullet. Faz bastante sentido, né? E agora adicionar no nosso Xbase. Três variáveis de instância. Na verdade são quatro. Tô errando os números bastante hoje, né? Tá. Quatro variáveis de instância. Vou colocar aqui. Vai ser o Munição. Que eu sei que o Mega Man não tem munição, né? Mas a gente vai entender daqui a pouco. Vai ter o Munição. Underline Timer. E vai ter o Tiro. Underline Timer. Ou pode renomear isso aqui para desaparecimento. Underline Timer. Para ficar mais específico. Desaparecimento. Underline Timer. E... Frame. Vamos agora então para o que interessa. Vamos na programação. Aqui no Input Teclado Gamepad. Cria um novo grupo. Chamado Tiro. E aqui nesse Tiro você faz o seguinte. Vamos pegar o Keyboard. Vamos aqui Press. No botão X. Aperta Y. Para estar acionado no bloco de O. E aperta C. Pega do Gamepad. On Button Press. No botão X. Vai atirando no botão X. Se quiser mudar. Se quiser colocar qualquer um aí. Pode colocar. Agora aperta S. Com esse aqui selecionado. Para criar um sub-evento. E vem no X Base. E compara a variável de instância. É a variável de instância Munição. Vê se ela é diferente de zero. O tiro do Mega Man. Ele não é tão simples quanto apertar um botão e o tiro I. Ele tem alguns parâmetros que a gente tem que levar em consideração. Como por exemplo aqui. A gente criou essas variáveis. O Munição Timer. Ele é a variável que vai definir. Quantos tiros ele pode dar. Antes de fazer uma pausa. Se você já nunca percebeu. O Mega Man quando ele dá 3 tiros. Ele tem uma pequena pausa. Isso é feito para realmente o cara não poder fludar. Não ferrar com o dedo dele. E a gente vai botar isso no nosso jogo também. E o desaparecimento Timer. Vai ser o Timer para a bala desaparecer. E para o Mega Man sair da animação de atirar. Isso vai ser essencial. O frame a gente vai ver mais para frente. Então vamos lá. Começar a fazer isso aqui. Quando ele apertar X. E a munição for diferente de zero. Então a gente vai criar o objeto. Criar o objeto tiro. No layer XAnimações. Layer Name. O X pode ser. XAnimações. Ponto Image Point. X. 1. Que é o Image Point do tiro. Que a gente criou. Ponto Image Point. Y. E vai ser 1 também. Beleza. Então agora a gente vai citar as variáveis. Vamos citar aqui a variável XBase. No XBase. Vamos citar o valor da variável. Desaparecimento do Timer. Para 0.25. Que é o tempo que vai. Que essa bala vai desaparecer. O problema é que você também. De adicionar o estado. O personagem. Vamos pegar a XBase. Citar o valor. Do estado. Tiro dele. Para Shoot. Para a gente usar aquela malandragem. Que a gente fez atrás. Com essa variável. Para o canhão aparecer na frente dele. Quando tiver com esse estado ativado. Vamos colocar isso aqui em cima. Vamos criar aqui uma inovação. XBase. Coloca. Add to. Munição Timer. 0.15. 0.15. Isso. E claro. Vamos subtrair. Da munição. 1. Essa munição. Ela vai ser. É exatamente isso. Que eu falei há pouco tempo. É o tempo. Ele vai poder dar 3 tirinhos por vez. Então aqui a munição. Já esqueci. Colocar aqui o. O valor dele inicial. Como 3. Ele vai poder dar 3 tirinhos. Aí passa o tempo do munição Timer. E ele pode dar mais 3 tirinhos. Vou adicionar 2 sub-eventos aqui. Para otimizar. Essa proclamação. Aperta S aqui. E vê se o x de animações. Está espelhado. Se ele estiver espelhado. A gente vai setar. O ângulo do tiro. Set. Angle. Of. Of motion. Para o valor. 180. Que daí ele vai ser para o outro lado. Ao invés do lado normal. E clica aqui de novo. Aperta S. Vamos checar se o jogador. Ver se ele está se movendo. Não no chão. E ver se ele não está se movendo. Então quando ele não estiver se movendo. A gente vai setar aqui. O x de animações. Para começar. Do começo. Tá. Por que? O que vai acontecer? A gente vai ter que fazer algumas modificações. Na nossa programação. Das animações. Mais acima. Então. Esse código aqui. Eu vou deixar para explicar mais para frente. Tá. Então é o seguinte. Agora vamos continuar aqui. Clica aqui. Aperta S. Checa se o tiro. Ele está na tela. Que é. On. Traço screen. On screen. Se ele estiver on screen. A gente. Na verdade. Tem que checar se ele não está on screen. Então aperta I. Para transformar no inverso. Quando ele não estiver mais na tela. O tiro vai ser destruído. Vamos checar agora. Se. X base. Compara aqui. A variável. Estado tiro. Vê se é igual a shoot. Então quando a gente vai nesse estado. Que quer dizer que ele está na posição de atirar. Então a gente vai vir aqui. Ele tem uma ação. X base. Seta o valor. Na verdade. Subtrai do. Valor. Desaparece. Pelo menos do timer. Delta time. Delta time. Ele vai subtrair um valor. Aí. De acordo com o frame rate da pessoa. Então aí. Vai ser o suficiente para a gente ver. Quanto tempo. Ele deu o tiro. Que no caso é esse. 0.25 aqui. Ele vai subtrair desse 0.25. Enquanto o estado dele for shoot. Para então determinar. Quando que ele vai. Sair do estado de shoot. Então aqui vamos apertar S. E criar agora. O X base. Comparar a variável. Tido. Desaparece no timer. Que a gente acabou de fazer. Ver se ele é menor que 0. Se ele subtrai o suficiente. Para passar de 0. Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar o X base. Seta o valor da variável. Para X. Animações. Ponto. Frame. Tá. Gente. Tem umas peripécias loucas. Com esse código aqui. Eu vou explicar tudo para vocês. Assim que a gente vai ter ele todo formado. Então aqui. Que a gente vai realmente decidir. Que o nosso estado tiro. Já não serve mais. Vamos botar ele de volta. Para o estado normal. Que seria vazio. Né. E vamos também. Setar o nosso. Nosso desaparecimento timer. Para 0. Para ele parar de. Dar certo isso aqui. Para ele voltar a estaca 0. E esperar pelo próximo tiro do jogador. Então. O que a gente fez até agora. Nesse desaparecimento timer. A gente já fez tudo que tem que fazer para ele. Tá. Quando o cara dar um tiro. Ele vai setar o valor para esse aqui. Esse valor setado. Ele vai. Ele vai ser. Sempre. Setado novamente. Quando o cara apertar X de novo. Então. Assim que ele apertar. Está 0.20. Ele vai descendo. Porque ele. Está no estado de tiro shoot. Então. Se ele der outro tiro. Ele volta para esse 0.25. E isso é o essencial. Porque a gente não quer que o cara fique. Indo e voltando. Indo e voltando. Se ele está atirando consecutivamente. A gente quer que ele fique com o tiro. O tempo todo ali. Fixo. Então. Assim que esse. Fiz estado de shoot. Ele vai subtrair o valor disso daqui. Porém. Se ele atirar de novo. Ele volta ao normal. Mas assim que ele parar. De atirar. E isso aqui continuar descendo. E chegar a menor de 0. Ele vai setar o frame. Isso aqui. Eu vou explicar depois. A gente vai usar mais para frente. Porém. Ele vai setar o estado do tiro para nada. Então. Ele vai sair da posição de atirar. E vai setar isso aqui para 0. Para ele parar de ficar descendo. E não dar mais confusão. Tá bom. E agora. Vamos atacar isso daqui. O nosso munição timer. Eu vou fazer o código aqui. E explicar para vocês já já. Tá. Então. Vamos checar o seguinte. X base. Compara. A variável de distância. É a munição timer. B se é menor de 0. Se for menor de 0. Tu vai chegar aqui no X base. Setar o valor. De munição. De volta para 3. E seta o valor. De X base. De munição timer. De X base. Munição timer para 0. E agora. Vamos fazer mais uma coisa. Que é realmente para. Subtrair esse número. Vamos fazer aqui. Every tick. Nesse every tick. A gente aperta C. Vamos pegar aqui. O X base. Compara a variável de distância. Munição timer. Se ele for diferente de 0. Na verdade. Tira esse every tick. Que não precisa. Se a munição timer. For diferente de 0. A gente vai subtrair o valor dele. Tá. Então. É aqui no X base. Subtract from. Munição timer. Delta time. Que é o valor do frame rate. Da pessoa. Tá. Se quiser saber mais. Sobre delta time. Vai no manual do construct. Tem mais explicação lá. Não vou falar isso nesse vídeo. Porque. O conteúdo aqui já está bem. Bem chutinho. Já dá para a gente testar isso daqui. Tá. Eu vou testar aqui. E daí eu já explico para vocês. O que aconteceu aqui. Como é que isso aqui deu certo. Vamos ver. Olha só gente. Eu estou apertando mais rápido. Do que eu posso aqui o X. E eu não consigo atirar sem parar. Ele sempre dá uma paradinha de atirar. Por causa do munição timer. Que é isso que acontece no próprio Mega Man. Bom. Aqui quando ele aperta X. Ele vai checar se a munição. É diferente de 0. Ou seja. Se a munição é 1. Ou 2. Ou 3. Ele vai citar o estado para tiro. Para ele entrar na animação de tiro. Ele vai citar o desaparecimento timer. Que é para detectar quando é para o tiro sumir. Para ele voltar ao estado básico. Ele adiciona ao munição timer 15. Por que ele adiciona e não seta? Porque o que eu quero fazer. Eu quero fazer que o tempo de espera é maior. Se o cara aperta consecutivamente. Por exemplo. Se ele aperta 3 vezes. Vai automaticamente ir para 45. 0.45. Porém se o cara apertar assim. Com pausa. Ele não tem nem por que se preocupar. Porque o Mega Man ele vai continuar tirando. Porém se ele começar a apertar rapidão. Ele tem esse tempinho de espera. E aqui embaixo são exatamente nossos timers. São os timers para fazer a subtração. Assim que tiver uma coisa funcionando. Ele vai subtrair um valor. E daí ele vai fazer a ação que o timer foi desenhado a fazer. Agora a gente vai fazer o seguinte. Então a gente tem que fazer várias coisas aqui. Pelo nosso controlador de animações. Vamos começar aqui pelo nosso animações. Pelo nosso EveryTick. A gente vai ter que fazer uma alteração bem importante. Então vamos apertar S aqui. Vamos checar se a variável. Tiro X base. Checar se a variável é shoot. Vamos comparar o estado do tiro. Vamos ver se é igual a shoot. Olha só aqui. O nosso jogo ele está com as animações meio estranhas. Porque olha só. Quando eu saio do tiro. Ele volta a animação. Porque ele está sempre começado o começo da animação. Então assim que ele sai de uma animação que é shoot. Ou assim que ele comece uma animação que é shoot. Ele vai voltar para o frame zero. Ele não é esse quente quente. É que ele aponte o canhão. Na verdade do frame que a animação já está tocando. Ele vai apontar o canhão para frente. Primeiramente vamos colocar aqui o estado tiro. E apertar X para adicionar um else. E aqui no estado tiro a gente vai fazer o seguinte. Vamos pegar isso aqui. E quando ele estiver atirando. Ele na verdade vai trocar do frame atual. E quando ele não estiver atirando. Ele vai trocar do começo. Porém isso não é tudo. A gente vai apertar S aqui. E vai adicionar um trigger once. Aperta C nesse trigger once. E coloca aqui o X base. Compara a variável de instância frame. E vê se é diferente de 20. A gente já vai entender isso daí. O animações aqui. Ele vai setar o frame da animação atual dele. Vai setar o frame para qual? Para X base. Opa. X base. Ponto frame. É isso aí. E agora seta o X base frame. Seta o valor do frame. Para 20. Para então isso aqui não tocar de novo. Então o que ele fez aqui? Lembra que lá atrás. A gente salvou. Aqui no nosso tiro. A gente salvou o frame. Aqui. Assim que ele vai parar de atirar. E a gente salvou o frame que ele está naquele momento. Para que a gente fez isso? Para então. Ele poder vir para cá. E tocar a animação. Não do começo. Não tocar a animação do começo. Tocar a animação do frame que parou. E isso vai ser essencial para a gente ficar com uma. Animação limpinha. E não ficar lupando todas as animações. Ia ficar muito feio. Isso não é tudo. Vamos vir aqui agora no. Nesses nossos colisores aqui. Nesses nossos checks. Do que o jogador está fazendo. Isso aqui a gente vai fazer o seguinte. Vamos apertar C. E colocar um trigger once. E colocar. Na verdade. Pode apertar B aqui. Puxar esse trigger once para baixo. Nesse trigger once aqui. A gente vai setar o frame da animação. Para zero. Por que? Vamos supor que o cara está atirando. Aí ele vai pedir para começar do frame que está. Só que ele está correndo. Então ele está no frame 7. Então ele pula. E ele vai pular do frame 7. Então não. A gente vai voltar o frame para o zero. Para quando ele pular. Ele começar do primeiro frame do pulo. Tudo isso para garantir. Que não vai dar problema nesse nosso every tick aqui. Que tem duas coisas diferentes. Que a gente tem que checar. Bom. Isso aí. Ele é um pouco complexo. Você talvez tenha que ver esse vídeo mais de uma vez. Então aqui no nosso fall. A gente não faz nada. Mas aqui no fall complete. A gente coloca também. O x animações. Frame. Set o frame para zero. Tá? O fall a gente não precisa colocar. Porque como a gente já colocou no jumping. O fall ele já vai estar no frame legal. No frame legal da animação. Então já está de boa. Nosso último problema com animações. Vai ser o seguinte. Vai ser aqui no controle de animações. Nas animações do chão. A gente tem o nosso run start aqui. Só que tem um probleminha. É que a gente não tem um run start shoot. Porque realmente não existe. Não foi criado. Para o Mega Man. Em si. Então a gente vai ter que checar aqui. Nesse else. Ao invés de já fazer a animação daqui. A gente vai ter que checar. Se ele. Se ele está. Em qual estado de tiro. Vamos comparar aqui. A variável de instância. Na verdade não é do animações. É do base. Comparar a variável de instância. Estado de tiro. Se for igual a shoot. Bota aqui. Se for igual a shoot. Daí vamos puxar isso aqui para cá. Não. Pode deletar isso daqui. Delete isso aqui também. Se for igual a shoot. Ou se não for igual a shoot. Então se o estado de tiro for igual a shoot. Ele vai começar imediatamente a animação de run. Então eu voto o estado para run. Se não. A gente vai fazer um trigger once. E checa também. Uma coisa aqui. X base. Compara a variável de instância. Vê se o estado dele é diferente. De run. Já vão entender por que isso aí. Diferente de run. E aperta B. E aqui a gente vai colocar o que a gente já fez antes. Que é a caminhada com o frame inicial. A gente vai mudar o estado dele para run start. E depois a gente vai deixar um waitzinho de 0.1. E a gente vai puxar aqui para baixo. E colocar o run. Vamos vir aqui nos animações. E a gente tem que fazer o seguinte. O nosso ponto de origem. Das corridas. Aqui eles estão meio zoados. Porque essas corridas com o canhão para frente. Eles tem um tamanho maior. Uma largura maior. Então a gente tem que colocar o ponto de origem bem certinho. E vai ser mais um trabalhinho cansativo aí. Bem rapidinho. Vamos aqui. O run aqui. Ele está no 10. No 12. E no 16. Então a gente vem aqui no run shoot. E coloca no 10. No 12. E no 16. Agora depois do 16. Ele está no 17. No 13. E no 11. Então 17. 13. E 11. Certo. Agora vamos ver o resto. 13, 15, 17 e 14. Também aqui. 13, 13, 15, 17 e 14. Tem que deixar o Y bem certinho. 14, 33. Agora o jump. Vamos ver o jump. 12, 8 e 10. Vamos ver como é que é o jump shoot. Coloca aqui no 12. No 8. E no 10. Se você não quiser fazer esse trabalho braçal chato aqui. Tu pode só baixar o capx que está tudo certinho lá. Tá 8 e 10. Beleza. Agora o fall 12 e 14. Esse aqui está no 16. Então bota para o 12. E. 14. Beleza. Fall shoot. Fall complete. E fall complete shoot. Então está no 12. E no 15. Então aqui bota no 12. Isso aqui. E no 15. Beleza. Tem mais algum? O dash. 14 e 19. 14. E. 19. Agora o wall slide. 25, 27 e 28. Opa. Eu peguei o tamanho do arquivo. Caramba. Tá 13, 14 e 14. Então é. 13. 14. E. 14. É mais para o lado que estranho. Mas está certo. Tá. Agora o wall jump. É 13 e 14. 13 e. 14. 14. Beleza. E agora o climb shoot. Pode deixar assim. Essa parte braçal aí. Foi bem chata. Mas fechou. Então vamos testar aqui o projeto. Vamos só ver como é que ficou. Porque foi bastante coisa. Foi meio cansativo. Mas. Aí o nosso tiro já fechou certinho. Era isso que a gente precisava fazer. Olha só. Aqui ele pode pular. Ele pode atirar no ar. E olha só. Ele tem a pauzizinho. Ele não pode atirar o tempo todo. Assim como é no jogo. Tá. Vou mostrar pra vocês como é que é no jogo. Agora pra fechar esse vídeo. Olha aqui. Aqui no jogo também é assim. Olha. Se tu apertar bem rápido. O jogo ainda. Ele tem uma pauzinha entre os tiros. Tá. Então gente. É isso aí pra esse vídeo. Foi bastante coisa. Espero que tenha entendido. Pra acompanhar tudo. Se não deu pra acompanhar alguma parte. Pode deixar nos comentários. A dúvida que você tiver. Tá. Se não é inscrito no canal. Ainda se inscreve. E adiciona. E clica naquele sininho. Pra ativar as notificações. E receber sempre que lançar um vídeo novo. Dá um like por favor. Nesse vídeo. E comenta aí o que achou. Comenta a sua dúvida. Que se você tiver. E até a próxima. Semana.